O Demi, o que você vê hoje, cara, assim, quem são os atletas, não só brasileiros, que você vê com bons olhos e com destaque aí dessa nova geração? Putz, você tem um monte, um monte de atleta, quando me perguntam isso eu nem começo a falar, porque se eu citar um ou outro... Vai ser injusto, né? É, você é injusto, então, o que eu acho que, infelizmente, no Brasil, a gente, por vários motivos, não tô falando isso como uma crítica, mas a gente tá com pouca renovação, e isso, cara, é um evento norte-americano, então, assim, lógico que o interesse deles é botar mais norte-americano, que vai vender mais, né, uma pessoa que se expressa em inglês melhor, fala em inglês. Eu acho que existe essa mentalidade do UFC também, de manter um pouquinho mais lá, não vejo a mentalidade que tinha uns anos atrás de querer globalizar mais, de, tipo, ter personagens de vários países pra ficar interessante, eu acho que eles estão mais no foco de fortalecer o mercado lá, e o resto é consequência. É, aí você tem algumas exceções, mas que aí são porque são brilhantes, McGregor, Khabib, né? Isso, são exceções, exato. Acho que no Brasil a gente tem essa, lógico, a dificuldade de não ter uma cultura esportiva muito forte. Nossa cultura esportiva praticamente não existe, não existe como, por exemplo, o modelo europeu, que é o modelo de pegar as crianças lá na base, e os governos oferecerem esportes de forma gratuita pra selecionar as crianças, né, ou o modelo americano, que é o modelo mais capitalista, de pegar e oferecer bolsa na universidade e escola, e eles já quererem, no raiz, com serem campeões, porque eles sabem que eles vão ter a oportunidade de ir pra uma faculdade boa lá, que é cara, outro modelo, mas funciona também. E a gente não tem nenhum dos dois aqui no Brasil, então... E brasileiro gosta de torcer pra quem ganha, né, tem essa história, né? Então, quer dizer, no U enquanto tinha o Senna, no tênis enquanto tinha o Guga, no MMA enquanto os grandes campeões estavam no cinturão, não é um pouco assim? Mas americano também, cara. Eles gostam de basquete porque os americanos... Porque eles são os melhores. Tipo assim, tudo bem, futebol tá crescendo lá, eles querem, mas tá por causa das mulheres, as mulheres ganham, entendeu? Eu acho que você vê que o masculino, o futebol, o soccer lá, tá crescendo, mas ainda não tem comparação com o que eles são bons, né, que é o basquete, é o futebol americano, é o hockey, é o beisebol, né? Talvez, assim, você vai, por exemplo, pro Japão, como eu fui ver o Pride, os caras torcem por você, independente de você ganhar ou perder, eles... Se você... São fiéis, né? Não, e eles gostam de ver sua atitude, né? No Japão muito tem o negócio daquela herança samurai, que eles respeitam muito, do negócio de você ser um guerreiro, então eu lembro no Japão o respeito, você ganhar ou perder não faz tanta diferença pro japonês na época do Pride, eu lembro que eu fui lá uma vez lutar, não o Pride, fui lutar jiu-jitsu e assisti o Pride, e eu lembro muito claro disso, pro brasileiro, pro americano, assim, perder ou ganhar faz toda a diferença.